Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Sérgio Bispo Então já vai deixando aquele like, porque o vídeo de hoje E eu vou estar fazendo uma surpresa aí galera Pelo que vocês perceberam, eu gosto muito de fazer surpresas aí pra minha família E pra quem não sabe, eles estão viajando, estão na cidade de Itanhaém E vai deixando aquele like, é pra lá que eu vou hoje Eu comprei as passagens, né? Eu comprei a passagem, a minha passagem E eu vou estar indo para Itanhaém buscar a minha esposa e os meus filhos Sim! Já faz aí 15 dias que eles estão fora E eu já estou morrendo de saudade deles Hoje eu aproveitei pra dar uma limpeza aqui Uma limpeza aqui no barrado E preparei tudo aqui pra chegada deles, né? É bem provável que eu volte lá pra segunda ou terça-feira Ainda não sei, eu vou saber quando eu chegar lá Mas eu vou tentar filmar também a minha chegada lá, né? Porque eu vou ver a reação deles Não sei se eu vou conseguir filmar, né? Eu não consegui gravar o momento exato ao qual eu cheguei lá em Itanhaém As coisas não aconteceram da maneira que eu imaginei Mas foi muito interessante a hora que eu cheguei A Valentina até chorou, né? Não consegui gravar, foi muito emocionante Menino, que velocidade é essa, Júlio? Menino, que velocidade é essa, Júlio? Menino, que velocidade é essa, Júlio? Quero dizer que estou muito feliz de estar de volta em casa As rotinas, depois de tantos dias fora, né? Foram 15 dias programados e mais uma semana de print E o próprio Deus programou pra nós E eu quero agradecer a todas as pessoas, né? Cada um familiar que nos recebeu, que nos acolheu Que nos serviu, que nos demonstrou o seu amor, seu cuidado, né? Foi um tempo muito precioso Foi muito bom estar nesses dias com cada um E eu só tenho que agradecer a Deus e a cada um de vocês por tudo Mas enfim, eu não consegui fazer a surpresa Mas a viagem foi muito legal Foi muito bom estar aí com minha mãe, com meu pai, meu sogro, minha sogra Meus irmãos Todos os meus familiares Quero mandar um abraço para todos vocês que estão assistindo esse vídeo E quero dizer que lá no final tem uma surpresa Eu quero aproveitar para agradecer Todas as pessoas que me receberam Estavas morrendo de saudades de todos vocês Marinhoso, elegante, charmoso Eu quero o seu Pra me parecer com você, meu pai Cadê? Olha aqui, olha Qual que você escolheu? Eu escolhi o gatinho E essa aqui piscando no sofá Na verdade, ela piscando no celular Você gostou? Esse aqui, olha De Deusinho Que está na minha trampa Que está lá Esse é homem Só que é de Deusinho Ele é o príncipe É, o príncipe Essa é a soldada da mulher O homem que ele escolheu E você? Qual você escolheu? Esse aqui também foi da caixa Esse aqui também foi da caixa Sabe por que essas três escolheram? Eu sei Mas essas três são juntas porque elas são heróis Essa de verde também é herói Meu gato não é herói, meu gato é herói não Meu gato é herói não É? Aham Olha o meu que é dos heróis Tem outro homem Tem outro O meu é esse Qual que você escolheu? O meu é esse Eu quero jogar esse junto aqui, olha Eu quero jogar esse junto aqui, olha Deixa eu ajudar Só uma agulha, peraí Deixa eu ajudar você Casquinha, casquinha Você quer casquinha de chocolate, manhã ou de baunilha? Chocolate Então duas casquinhas de chocolate Três periféricos Eu quero hambúrguer Eu quero hambúrguer Sua mãe eu nunca pedi, deixa ela pedir pra tu Aqui, ó, mãe Calma aí, deixa eu pintar seu treco Meu treco é treco, não Seu desenho, tudo é treco Leão, leão Quem tá achando um jacaré? Leão Quem tá achando um jacaré? É, um jacaré Cadê o jacaré? Vá, quem tá achando um jacaré? Não pode, só tem leão Aqui, o jacaré Oi, o valentinho Ai, não, não pode, não pode, para Aí, tá um pinto Aí, ó Aí, ó Aí, ó Criar essa excelência Gostei do desenho, hein Cadê o meu? Ei, gatinho Cadê o meu? Tem dois homens Vem de vovô abrir Mãe, tem dois homens Mãe, o meu que tem dois homens Aquele de baixo Com a que? Aquele é jovem E aquele bem igual o meu Mãe, o meu Abrei 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 Pirata Pirata do Caribe Pirata do Caribe Pirata do Caribe O seu mexe o braço assim Ah, é a vida Ah, é aquela gatinha, não é? Do filme, que a gente já assiste os cachorros, ela só com a foto Porque é da Marvel, eu acho que não, assim, as bombas lá Abrei O seu, Enzo Olha o do Enzo aí, ó O irmão já escolheu Pirata Olha lá, dá pra ir O seu manão Conta uma história com o seu boneco Uma vez O pirata de uma fomenta O Alentino escolheu um animalzinho E aí ele E aí ele Achou um gatinho E aí Do nada ele morreu E alguém tirou uma bomba E do nada ele morreu Nossa, que capricho E aí Ele foi lá E lá no Senhor Ela chamou? Ela ia chamar pra comer Os lanche de ar açaí Não, não, não E o seu mais nó que tem Mas eu não quero de gritar Não, é de gritar Vamos lá Você tá comendo uma chão Agora não, agora eu tô não personando Enfim, estamos voltando para casa e fui buscar essa pessoa que estava fazendo muita falta E essas aqui também, estamos voltando para casa, eu fui viajar, tem aproximadamente uma semana A Yoni já tem aproximadamente umas duas ou três semanas que elas estavam fora de casa, umas crianças E assim que chegarmos em casa, temos novidades para vocês do canal, beleza? Ai meu Deus, meu Deus